Boa pra nós família Se inscreva no nosso canal Curta, compartilhe E comenta para fortalecer nós Fosca doidera, bora pro vídeo E comenta para fortalecer E comenta para fortalecer Se curtiu o vídeo por favor deixe seu like Curta e compartilha para fortalecer o canal É nós tamo junto E comenta para fortalecer